Mais um tipo de golpe pelo WhatsApp foi identificado esta semana pelo Ministério Público. Dessa vez, o assunto é a Covid-19 e envolve o nome do promotor de justiça Rafael Pureza Nunes da Silva. Os golpistas agem da seguinte forma, enviam uma mensagem pelo WhatsApp se identificando como o promotor de justiça Rafael Nunes. E dizem que o motivo do contato é para que a pessoa faça o agendamento para se vacinar contra a Covid-19. Aí, o golpista envia uma mensagem por SMS, que na verdade é um código que dá acesso ao aparelho e também aos dados pessoais. É uma tentativa, então, de clonar o número do celular. Mas o Ministério Público informa que o controle sobre a vacinação é do município, que segue a ordem do Plano Nacional de Vacinação. O Ministério Público, no caso, é um órgão fiscalizador que apura justamente se a prioridade está sendo seguida. Essa tentativa de golpe pelo WhatsApp já se arrasta há alguns anos. Inclusive, aqui no Zug, a gente fez uma reportagem em que o delegado de Polícia Civil foi entrevistado e fez um alerta sobre esse tipo de golpe. Confira. A principal forma de o estelionatário clonar o WhatsApp da vítima é através do envio de uma mensagem para a vítima ou de uma ligação. Normalmente, se passando por um contato de uma empresa, como, por exemplo, OLX ou Mercado Livre, que eles têm utilizado bastante, e de forma fraudulenta, enganando a vítima como se essa informação fosse necessária para alguma ativação nesse site, ele solicita o código de verificação, mas, na verdade, o código de verificação que é solicitado pelo estelionatário é o código de verificação do WhatsApp da pessoa. Então, como o WhatsApp é vinculado a uma linha telefônica, a um número de telefone celular, quando a pessoa tenta acessar o WhatsApp através do smartphone, vai solicitar o código de verificação. Então, o estelionatário vai acessar o WhatsApp. Como ele obteve, de forma fraudulenta, o código de verificação da vítima, ele vai conseguir ter acesso ao WhatsApp da vítima.